Olá, eu já mostrei como você vê se você tem 4.000 horas nos últimos 365 dias, 4.000 horas de audiência no seu canal para que o seu canal possa ser monetizado, mas eu mostrei isso pelo computador e algumas pessoas não têm acesso ao computador, então eu vou mostrar como fazer isso pelo celular também de uma forma muito fácil, tá bom? Você pode, claro, entrar pelo navegador e mudar para a versão desktop, mas eu vou mostrar de um jeito muito mais fácil, é você ter esse aplicativo aqui, YouTube Studio, todo criador de conteúdo é muito importante ter esse aplicativo se você tem celular, porque vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Olha aqui, eu vou na Play Store e vou aqui digitar na pesquisa, YouTube Studio, já aparece aqui, YouTube Studio, repare que eu já tenho instalado, por isso que aparece aqui, abrir, desinstalar, se você não tem, vai aparecer instalar, você clica em instalar e aguarda, assim que você instalar, você já pode abrir ele, você já vai estar logado na sua conta Google, tá? Na conta aí que você tem cadastrado no seu celular, aí você vai abrir o YouTube Studio, aqui tem diversas informações, sua renda, tempo de exibição, visualizações, aqui tem os seus vídeos, tem os comentários para que você responda de forma correta, sem visualizar o seu vídeo, tá bom? Então fica muito prático você ter para você responder, mas vamos falar aqui, você vai aqui em Analytics e vai clicar em ver mais aqui, clica, aqui em Analytics, temos aqui visualizações em tempo real, você vai aqui em tempo de exibição em minutos, aqui você tem a opção apenas de ver em minutos, mas basta a gente fazer uma conta aqui para poder a gente achar a quantidade de horas aí que tem o nosso canal, tá bom? Olha aqui ó, últimos 28 dias, não é isso que eu quero, então eu vou clicar aqui nessa opção, tempo de exibição, minutos, aqui vai aparecer o gráfico, eu vou clicar aqui ó, últimos 28 dias, eu vou clicar nessa setinha que aparece, e aqui eu vou mudar para os últimos 365 dias, afinal, é a meta do YouTube, que o YouTube estabeleceu, que você tem que ter 4 mil horas nos últimos 12 meses, e os últimos 12 meses são últimos 365 dias, vamos clicar, ele vai atualizar, veja aqui que eu tenho ó, aqui vai estar em minutos, tá bom? Olha aqui ó, 2 milhões e 631 mil 348 minutos, mas quanto que é isso em horas? aí é muito fácil, aí é muito fácil, você vai anotar seus minutos, vai pegar a sua calculadora, lembrando que também é 240 mil minutos as regras do YouTube, tá? É 4 mil horas ou 240 mil minutos nos últimos 12 meses, nos últimos 365 dias, eu vou aqui entrar na calculadora do meu telefone e vou digitar aqui 2 milhões, 631 minutos, repare que o meu, minha calculadora é meio esquisita, ela coloca vírgula, aonde é aquele ponto para separar do mil, do milhões, tá? Ao meu contrário, quando é número decimal, é ponto, quando é número assim ó, de milhar, é separado por vírgula, fica meio esquisito, mas é 2 milhões, 631 mil 348 minutos, o que é que eu tenho que fazer? Você dividir por 60, afinal, quantas horas, ou melhor, quantos minutos tem uma hora? 60, então você vai dividir por 60, e vai igual, repare aqui ó, como eu disse, o meu aqui ó, a vírgula é a casa do milhar, aqui ó, no meu caso, eu tenho 43.855 horas durante os 365 dias passados, os últimos 365 dias, como eu preciso ter 4 mil horas, eu tenho quase 11 vezes mais do que o necessário, então você pode fazer esse cálculo aí no seu canal, se você quiser compartilhar com a gente, também colocar aí abaixo quantas horas de exibição tem o seu canal, você pode colocar que é muito bacana a gente trocar informações também, tá bom? Então, espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido fácil pra você e útil, eu vou deixar também nos cards e na tela final, o vídeo que eu mostro como fazer pelo computador, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.